Amém? Vamos sentar Então, alegria, né, a gente poder estar realmente nesta noite, mais uma vez Para a gente continuar aquilo que Deus vem fazendo em nossa vida, né Continuar a dar os passos da cura que Deus realizou em nós E essa música que nós cantamos na oração, ela foi muito providencial Nós costumamos dizer que nada é coincidência, tudo é providência, né E ela foi providencial porque justamente ela vem falar sobre o processo de cura Que nós falamos há um mês atrás no nosso primeiro encontro sobre esse caminho de cura Que é o encontro com Deus O primeiro passo da cura, para quem não viu o primeiro encontro, nem o encontro passado Só para a gente se situar O primeiro passo da cura anterior é se encontrar com aquele que é detentor da nossa cura Que é Deus Esse é o primeiro passo Eu ir ao encontro de Deus O segundo passo, que foi o que a gente conversou semana passada É nós nos reconhecermos necessitados dessa cura Nos reconhecermos doentes, né Doentes que temos algo em nós que precisa ser curado Então esse é o segundo passo, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que nós somos pais, reconhecer que nós precisamos da ajuda do outro Então esse é o segundo passo E hoje nós vamos adentrar no terceiro passo Um passo que também é tão importante quanto os outros Que é quando nós vamos entrar na cura das nossas emoções E é muito importante a gente falar sobre a cura das emoções Porque nós somos cheios de Nós trazemos uma carga De coisas que influenciam no nosso comportamento No nosso pensamento Nas nossas escolhas E que muitas vezes a gente não sabe por que A gente toma determinadas atitudes E muitas vezes atitudes que nos colocam para baixo Isso tanto na nossa vida pessoal Como no nosso relacionamento Só para vocês terem uma ideia A nossa vida O William Ciccaro falava no encontro passado Quando falava sobre Encontrarmos a raiz Daquilo que nos prende ao pecado E muitas vezes nós fazemos coisas que adquirimos no período que nós estávamos no ventre da nossa mãe Para vocês terem uma ideia Uma vez eu escutei um testemunho que eu achei bem interessante Que a mulher A menina, aliás Ela tinha medo de nadar E ela tinha medo de água Eu acho que ela só não tinha medo de beber água Mas onde ela encontrava? Ela tinha medo da água E ela não sabia por que ela tinha esse medo E quando foi fazer todo o processo de cura interior com ela E foi conversar com a mãe dela Se descobriu que a mãe dela Quando estava grávida dela Foi para a praia e ia se afogando E aquele medo que a mãe teve que se afogar Gerou na menina Um medo de água Veja que coisa interessante E Quantas e quantas outras coisas a gente traz Na nossa Carta de menino Pereditária Por causa de coisas pequenas que aconteceram Que talvez foram taxadas Até com insignificância O próprio ato de nascer Ele é um ato que nos traz um trauma Por quê? Porque quando nós estamos dentro do ventre da nossa mãe Estamos protegidos Temos a nossa comidinha ali Tudo certinho Crescemos ali E estamos com todo cuidado Quando nós nascemos Nós nos separamos com a realidade Nós temos que pedir comida Quando estiver grande é correr atrás da comida Mas porque Pedir comida Chorar para isso Chorar para aquilo Então Nós vamos ter que Desencadear uma energia Para que a gente possa ter as coisas Que a gente tinha Sem a gente se esforçar Então por isso Que desde Do ventre da nossa mãe Nós precisamos rezar Para que Deus Cure o nosso interior Porque os nossos comportamentos E principalmente As nossas emoções Elas são muitas vezes Regidas Pela carga que nós trazemos Desde a nossa infância Outra coisa interessante Que isso Algo que desencadeia Um desequilíbrio Na nossa vida Emocional É quando também A gente torna algo pequeno Grande demais Um exemplo Às vezes A gente tem medo De algum animal É natural É até bom A gente vai ver mais um pouco Mais na frente Sobre o medo É até bom O medo Ele nos faz Pessoas corajosas Pessoas que Tem Conseguem Desargar as coisas Né Isso faz crescer O medo Ele tem o seu lado bom Mas ter medo De um leão Que pode correr Atrás de mim Que pode me matar É um medo natural É um medo bom Posso dizer assim Porque se eu tiver medo Eu vou fazer Para não defender Agora ter medo De uma furbinha Né Que não vai me matar Que não vai Então É o medo Desse algo pequeno Que não vai trazer Prejuízo Para a minha vida Se torna algo Desequilibrado Só para vocês entenderem Que existe Algo que é equilíbrio Que é da nossa natureza Mas existe O desequilíbrio E talvez O medo daquela formiga Foi gerado A partir De uma história De um acontecimento Que Veio durante Desde Do período Gestacional E nós Precisamos Ser curados Dessas realidades Porque Quando a gente Entra no relacionamento A gente entra Com tudo Que a gente traz E se a gente Não entra No processo De cura Aí vai entrar Dois Doentes Agora Uma história só E eu vou ter Que conviver Com minhas feridas E ainda Com as feridas dela É no todo Né Às vezes a gente Não perde namoro Tá tudo bonitinho Né A gente não conhece Completamente O outro Né Só vamos lá Passando o tempo Né Então a gente A gente acha Que é aquela Perfeição Aquela maravilha Que não vai ter Problema Não vai ter Dificuldade Mas depois A gente entende Né Que eu me casei Com o Sandro Todo Não foi só As qualidades Dele que veio Né Não foi só Quando ele tinha Cabelo Então Foi no todo Com as emoções Que ele tem Os traumas Que ele tem Não deixou Lá na casa dele Não deixasse Na tua mãe Os traumas Ela queria Então Vem tudo junto Então No relacionamento No casamento Até no noivado Então já se vai Trabalhando Essas coisas Primeiro A gente Claro Precisa se reconhecer Necessitado Da cura Então A partir do momento Que a gente se reconhece Os dois Vão se trabalhar Para que eu fique Melhor para ele E ele fique Melhor para mim Porque Como ele falou Se for dois doentes O relacionamento Vai sempre Para cá Vai sempre Para cá Então Eu preciso saber Que eu tenho Medos Eu preciso saber Das minhas inseguranças Eu preciso assumir As minhas inseguranças Eu preciso saber Que Determinadas coisas Não faz parte De mim Da minha essência Como Deus me criou Esses medos Exagerados Irracional Como ele falou Às vezes a gente Conhece Eu acho que A gente Todo mundo Leota a luz aqui Tem medo Absurdo De barato Barato é venenosa Não A gente sabe Que não é Mas tem medo Então Na nossa lógica A gente precisa entender Isso é irracional Isso tem Uma causa Isso foi devido A algo Que me aconteceu Na infância Ou ainda Do vente da mãe De alguma forma Foi me passado Este medo Então Da mesma coisa Outras situações Às vezes a pessoa É tão insegura Que não consegue Dar um passo Na vida Morre Com entrevista De emprego Praticamente De tanto nervoso Falar no microfone Um tempo desse Eu quase morria Mas São medos Que a gente Vai entendendo E vai Separando Isso não faz parte De mim Isso precisa Se superar O que é que eu posso Fazer Para isso O que é que eu posso Fazer Para eu estar Cada vez melhor Para o outro Para que a gente Cresça junto Para que a gente Amadureça E não Muitas vezes Estachar Eu sou assim mesmo Eu sou assim mesmo Eu sou Debrechado Assim mesmo Eu sou Tantas coisas Que a gente Vê e escuta Nós somos chamados A felicidade Isso é uma coisa Muito clara São João Paulo II Quando ele Alondou esse tema Ele veio trazer Para a gente Aquilo que Jesus Em todo o Evangelho Ele nos chama A viver A felicidade E a felicidade Plena A felicidade plena Não é qualquer felicidade Não é uma felicidade Momentânea Somos chamados Primeiro Como pessoas Como filhos de Deus Como casal Como família Como sociedade Somos chamados A felicidade Mas para sermos felizes Precisamos Entrar Em um processo De cura Porque Não há felicidade Se não há Esperança Da cura Se não há Esperança Da cura Vemos Há pouco tempo A gente passou Por uma pandemia Quando tudo começou Ninguém entendia nada Era aquela confusão De informações De ideias E de tudo E como vai ser o amanhã E depois surge Aí surge a esperança De uma cura De uma vacina Enfim E quando E quando Interessante Quando eu Me preparava Para esse momento Eu lembrava disso Até o momento Que ninguém Dava esperança De nada Era só aquele Pânico Como vai ser amanhã E amanhã E amanhã Mas quando alguém Deu aquela esperança Então Começou a surgir No meio De todos Por mais Que aquela esperança Ela fosse Ainda incerta Mas começou A surgir Algo novo Que viria Um dia Melhores E o processo De cura Ela acontece Do mesmo jeito Nós precisamos Olhar Para a nossa ferida Reconhecer Que a temos Foi o que a gente Viu no encontro passado Encontrar a raiz De onde ela Está brotando E partir Para o processo De cura Para que a gente Possa Ser Feliz Como diz João Paulo II E lá no Evangelho De João No capítulo 10 Versículo 10 Jesus ainda Vem dizer assim Para a gente Que a nossa vida Tem que ser Uma vida Em abundância Ou seja A nossa vida Ela tem que ser Cheia Dessa felicidade Dessa graça De Deus Mas para isso Precisamos ser curados Para isso Precisamos encontrar O caminho Que vai tirar De nós Aquilo que nos Faz parar Vejam Além desses exemplos Que a gente disse Tem muitas coisas Que a gente Se percebe A gente não faz Porque a gente Tem medo Porque a gente Tem receio Mas que nos impede De dar um passo Maior Isso não só Na vida profissional Mas como pessoa As escolhas Que você faz Como pessoa Muitas vezes É por causa De traumas De consequências De coisas Que você viveu Que você traz Dentro Da sua Carta janela E que precisa Ser curado E veja Que a gente Está falando Da cura Interior Não é da cura física É do que está Dentro de você A questão Do medo É algo Muito sério Porque o medo Ele pode Como eu falei Pode nos tornar Pessoas Corajosas Mas eles também Podem nos travar Ele pode nos impedir De viver coisas Que são boas Para a nossa vida Ele pode nos impedir De alcançar lugares Que nós Poderíamos alcançar Se nós O vencêssemos Então por isso Que nós Precisamos Reconhecer Qual o limite Qual o tamanho Do medo Que nós Afetamos Em acordo Com cada situação E nós Pesarmos O que nós Precisamos fazer Com ele Porque Outra coisa Que Nós precisamos Entender É que o medo A raiva A ira Algumas emoções Dessa que nós Sentimos Elas têm Dependendo Da forma Que ela É utilizada Ela tem O seu lado Negativo E ela tem O seu lado Positivo Um exemplo Quando a gente Fala da ira Às vezes Na história da escritura Tem até o momento Deus A ira de Deus Fala com esse nome E às vezes A gente só pensa Em ira Como um pecado Mas a ira Em si A ira em si Ela não é um pecado A ira em si Ela não é um pecado Né Porque A ira É você Estabelecer Uma autoridade Diante daquilo Que está em desordem Um exemplo É indignação Um exemplo Aquele Eu acho que Todos A maioria conhece Aquele texto Que Jesus Entra no templo Né E está o pessoal Lá aprendendo coisas E Jesus Ele Diz o texto Que ele pega o chicote E Acaba com aquela feira Dentro do templo Né Naquele momento Jesus Ele manifestou Uma ira Mas não Uma ira De pecado Que Jesus Não pecou Mas uma ira Porque ele Quis impor a ordem Que algo ali Estava na desordem E ele quis Impor a ordem Quando uma mãe Corrige o filho Que comete um erro E severamente Ela fala Com o filho Ela não está Falando para o mal Ela não está Falando com ódio Mas aquela ira Com que ela fala É para pôr A ordem Naquilo que o filho Fez Na situação Que aconteceu Então entendo Que assim As emoções Elas fazem parte Da nossa natureza Humana Elas fazem parte Em si Elas são boas Mas O caminho Que a gente Vai dando Para elas É que faça Com que elas Se tomem Porta De pecado Porta Que muitas vezes Atrasa a nossa vida Vamos dizer assim Freia a nossa vida E faz com que a gente Não dê Mais passos Na nossa vida Então precisamos Entender As nossas emoções Buscar as raízes De tudo aquilo Que nós vivemos Para que a gente Possa viver melhor Para que a gente Possa viver bem Tem uma Uma situação É Que acontece Muitas vezes Em relacionamento Quando a gente Não compreende O que é Que é a raiva Que ela é muito Semelhante A ira Só que a raiva É onde a gente Torna muitas vezes Um pecado direto Porque a gente Puxa A partir da raiva Puxa o julgamento Por que fulano fez isso Por que tomou Essa escolha Então a gente Precisa entender O por que A outra pessoa Tomou essa escolha Por que a outra pessoa Fala isso Para que aquela raiva Ela não se torne um pecado Ela não seja Para um motivo De murmurar Ou de julgamento E outro ponto Também da raiva Esse ali Eu falei A raiva contra mim E contra o outro Mas existe também A raiva contra Deus Você pegue Alba a Deus E Deus não dá Pronto Acabou-se Aí Não Eu rezei tanto Eu pedi tanto Será que eu sou tão ruim Fulano que faz Aí a gente já começa O julgamento Fulano que faz Isso A gente enumera O que fulano faz De coisa que não presta Muitas vezes O senhor deu E o meu Deus E a gente começa A criar no nosso coração Um sentimento De raiva contra Deus Cumpar a Deus E isso que a gente faz Com Deus A gente faz com o outro também A gente faz com o outro Imagina A gente faz a Deus Porque a gente não vê Imagina o outro Porque a gente vê Todo dia que a gente se depara Com Com as suas limitações O outro ponto Que A outra emoção Que nós precisamos Vencer Que a gente ainda já falou um pouco É a questão do medo Como eu falava O medo Ele é Ele está no nosso instinto Humano Ele é natural Porém Ele precisa Ter um equilíbrio Para que ele seja bom Para que ele seja bom Até porque Se a gente Não tivesse medo De nada A gente ia ser Muito inconsequente A gente ia subir No prédio E ia pular No prédio Não tem medo Ia passar um carro E ia correr Na frente do carro Não tem medo Então o medo Nos faz frear Também Diante de situações Que podem Nos prejudicar O medo Nos faz frear Porém Também O medo Desregrado Nos faz Atrasar Eu falava Sobre o medo De falar Em público Muitas pessoas Têm o medo De falar Em público E eu me lembro Que Eu não falava Em público Não falava Não lia Nem Não lia Nada Em público E eu me lembro Que quando eu era pequeno A forma de eu vencer O medo Eu entendi que era enfrentar o medo E eu era De um grupo De adolescente De um grupo De jovens Lá na igreja E de repente Disseram Não Vamos escalar os jovens Para ler a leitura Na missa Foram Porém O que que seria assim Não E você vai Você vai E aconteceu Uma situação bem engraçada Que quando Eu Várias vezes Eu inventava Eu inventava Tanta coisa Toda vez que tinha uma missa Eu inventava Que tinha uma coisa Que tinha uma coisa Às vezes eu chegava Atrasado na missa Só para dizer assim Eu cheguei E já tinha gente Para a leitura E não vai ser mais eu E quando chegou Eu terminava o dia Não Aí não teve como escapar E tem que ser Acabou Sabe que é uma leitura Bem pequenininha Não vai ser pequenininha É rápido Você lê e come Na casa você lê e come E tinha um lambão Assim Só que o lambão Ele era de metal Que essa parte aqui de cima Ela tinha um fernão Assim que regulava A altura dela E quando começou Antes de começar a missa Uma senhora derrubou o lambão E o lambão quebrou Né? Facilitou É Quebrou para acertar a minha vida Né? E a pessoa que estava organizando A liturgia da missa Fez assim Pronto Não tem problema Você segura O livro da leitura Com a mão E o microfone Com o outro Sem problema nenhum E fica no lugarzinho Onde está o lambão Né? E nossa Ela me deu uma ajuda Muito grande Para eu vencer meu medo Né? E durante a leitura Eu não sei Quem ia cair primeiro Será eu O microfone Ou o livro Porque eu treinia mais Do que não sei o que Sei que eu li Mas assim Essa situação Ela ficou muito gravada Na minha cabeça Porque para mim Foi o início Né? Para que eu pudesse Vencer o livro Ali e ali Naquele momento Foi o início Depois vieram Muitas e muitas Muitas situações Que eu tremi No meu medo Mas eu percebi É Houve a superação A partir daquele ponto E se eu não Tivesse aceitado? Né? E se eu não Tivesse aceitado? Então para vocês Entenderem que o medo Muitas vezes Para você vencer O medo de algo Que entrava Você tem que sair De si Você tem que sair Daquele plano De conforto Que você vive É Um sinal Assim forte Que a gente Pode observar No dia a dia É que o medo Não pode paralisar Né? Se por um medo Por algo Você paralisou Você não consegue Dar uma paz e ir Começa a trabalhar Começa a trabalhar A situação Buscar entender Melhor Por que Porque Senão você nunca Vai Conseguir sair Dali Você sempre vai Ter esse medo E até achar Justificativas Né? As vezes a gente Acha justificativa Bonita Para não Dar um passo Né? Para não superar Mas é preciso Porque Deus Nos quer Livres E felizes O chamado De Deus Para todos Nós cristãos É a felicidade Plena Né? E precisa Começar Aqui Na terra Precisa Começar No nosso Interior Que é a Casa de Deus Porque Se o nosso Interior Não estiver Bem O resto Não vai dar Muito certo Até um sinal Que a gente vê Porque muitas Vezes a gente Diz Ah, mas Essa pessoa É tão feliz Né? Não tem problema Não é que ela Não tenha problema Porque ela está Deixando Deus Trabalhar No seu interior Então Mesmo com os Problemas Mesmo com as Situações Difíceis Ela consegue Sorrir Ela consegue Ter paz Porque o seu Interior Está sendo Trabalhado Pelo Senhor Né? Enfrentando os Meios Enfrentando as Dificuldades Outro ponto Que Vem falar É do Sentimento De culpa Né? Quantas vezes A gente não Sentiu culpado De algo Que a gente Fez Ou deixou De fazer Né? Às vezes É Às vezes Nem fez É, às vezes Nem fez E muitas Situações De traumas Não sei se vocês Já ouviram Tem até uma Questão Muito forte Às vezes As crianças Que passaram Por abuso Sexual Na infância Muitas vezes Elas se sentem Culpadas Acredito? Já ouviram E falaram Muitas vezes Elas se sentem Culpadas Porque Acham Que poderia Ter reagido A gente vê Que é irreal Como uma criança Poderia se defender De um adulto Né? Então A gente que já Cresceu A gente precisa Observar Essas coisas Né? Então É irreal Um medo assim Né? É um sentimento De culpacina E irreal Com relação A palavra de Deus Né? Um pecado Que a gente Confessa E confessa De novo Que acha Que foi merecedor Do perdão Né? Deus perdoou Somos merecedores De aquele perdão O Senhor Nos alcançou Então A gente não Precisa Carregar Uma culpa Um farro Que não é nosso Que não é nosso Que Deus já veio E já nos libertou E muitas vezes Isso vai causando Na gente Um sentimento De inferioridade Um sentimento De Daquela pessoa Que se acha Um garmezinho Pelo chão Que não é merecedor De comungar Que não é merecedor De estar com os irmãos Que não é merecedor Da felicidade Das coisas que tem Por esse sentimento De culpa Por esse sentimento De desprezo De si mesmo Né? Que se Deus Que é Deus Que conhece até Além do que você Acha que sabe Sobre você Perdoou E disse Vem Caminha comigo Você É digno também Do céu Não sou eu Que vou dizer Que não mereço Né? Se é o próprio Deus Que me deu Se é o próprio Deus Que te deu E essa questão Independente Da realidade Da realidade Daquilo que você Vive Daquilo Do pecado Que você Cometeu Deus Ele nos ama Inteiramente E muitas Da graça De Deus Porém Deus Ele nos ama Ele nos ama Tanto Ele nos faz Dignos Ele nos torna Dignos Então Muitas vezes O sentimento De culpa Nos faz Não experimentar A graça De Deus Em nossa vida E a gente diz assim Ah eu fui para a missa Ah eu fui para um encontro de casais Ah eu fui para um terço Eu fui E não senti nada Eu fui E voltei Do mesmo jeito Eu fui E voltei Pior E a gente Às vezes Usa esses termos Mas por quê? Porque dentro de nós A gente Fica acumulando Esse sentimento De culpa Ah mas eu não sou digno Ah mas eu não sou digno Sim Porque nós não somos dignos Nós já sabemos Mas Deus Ele nos torna dignos Então a gente Tem que sempre entender Que por amor Nós somos amados Por Deus Independente Da nossa fraqueza E eu não estou falando Nada de graça do céu Porque a questão De ir para o céu Ou não Aí já é uma caminhada Uma escolha Uma decisão Que a gente pode Pelo outro momento Mas eu estou falando Com o filho de Deus Nós somos Amados por Deus Independente Das nossas Atitudes E das nossas escolhas Deus Ele nos ama Então o sentimento De culpa Ele deve ser Trabalhado Dentro de nós Por aquilo Que a gente Cometeu E até por aquilo Que a gente Não cometeu Para que a gente Não possa Frear a graça De Deus Na nossa vida E o último ponto Que também É um ponto Que tem Afastado muito Os casais Um do outro E de Deus Que é As ansiedades Gente Esse é um ponto Muito crucial Na questão Da cura interior Das emoções Porque as ansiedades Porque as ansiedades Ela Ela Exageradamente Ela nos afasta Até de nós mesmos Do outro E de Deus Então precisamos Ter o controle Sobre a ansiedade As ansiedades Que acontecem Na nossa vida Por quê? Porque muitas vezes A ansiedade Ela Dá origem Dá margem A todas As outras Emoções Que nós Falamos Ao medo Né? Então Ela dá margem As outras Coisas Por que nós Não temos O controle Como As outras Emoções A ansiedade Ela tem O seu lado Positivo Né? O seu lado Positivo Mas quando Vida Exageradamente Ela traz Um Distúrbio Um transtorno Na sua vida E na vida Do casal Porque veja Uma coisa Interessante As vezes Você quer Que o outro Em determinada Situação O outro Mude Né? Não faça mais Daquela forma Aquilo que Aquela pessoa Faz Mas você Fica Você tem Dentro de você A ansiedade Tão grande Que quer Ter um Mude Louco Que você Começa Já a reagir De outras formas Você já Começa a reagir De ser mais Ríspido Com a pessoa Né? Você começa A cobrar mais E aquela pessoa Vai se sentir Tão coagida Tão Que aquela pessoa Muitas vezes Vai decidir Não mudar E vai Começar Outrinho Veja Em si Em esperar Que o outro Mude É bom Mas quando Isso passa A ser um exagero Isso passa A atrair Outras coisas Aí Começa O desequilíbrio Né? Começa O desequilíbrio Então a ansiedade Ela precisa ser Tratada Dentro de nós E que também Muitas vezes É fruto De cargas genéticas Que nós trazemos Desde a nossa infância E a gente fala muito Isso de cargas genéticas Daqui a alguns Já são pais Né? E a gente precisa Ser curado disso Para que a gente Possa ajudar Nossos filhos A serem curados Viu? Porque a gente Está vivendo Numa sociedade Algum Cada um Usa o termo Que quer Mas a gente Está A gente está Em uma sociedade Onde as pessoas Estão muito longe De Deus E por causa disso Se tornam Pessoas muito frágeis Por causa disso Se tornam Pessoas Que o vento Derruba E quando estou falando Isso é principalmente Os nossos filhos Jovens E hoje Por quê? Porque são jovens Que não experimentaram Ainda o processo De cura Por isso que se tornam Frágeis E nós precisamos Experimentar Para que a gente Possa levar Para eles Essa força De Deus Dizer a eles Que eles são capazes Quando a gente Falava do medo Eu me lembrei De uma coisa Uma vez Eu estava escutando Uma pregação Sobre A influência Do pai E da mãe A influência Do pai Do comportamento Do pai E da mãe Na vida Do filho Ou da filha O quanto É determinante Para a construção Da personalidade Diz Diz que a mãe É aquela Que protege Que cuida Mas o pai É aquele Que ensina O filho Isso Independente De ser filho Homem ou mulher Ensina Ao filho A se desafiar A se esforajar Enquanto a mãe Ver o filho Vai pular Aquele pedaço Que ele pode cair A mãe Não Cuidado Ele pega na mão O pai Pula E você consegue Pula E você consegue Você é capaz Não é que o pai Não tenha medo Que ele se machuque Mas por natureza O pai Ele tem esse instinto De fazer com que o filho Ou a filha Ela possa crescer Nessa questão Da maturidade Do desafiado Da sobrevivência Vamos dizer assim E a mãe É o cuidado A mãe já é o cuidado Então a mãe Ela já tem todo aquele jeito Então é da nossa natureza Então veja que é algo Que está na nossa natureza Mas que tratado Da forma certa Traz um benefício Para nós E assim A gente Falando da ansiedade Ainda O mundo é tão agitado Que faz isso com a gente Como é que a gente escuta As mensagens Do WhatsApp Os áudios Felocidades Para ser rapidinho E assim É outras coisas A gente não tem mais Paciência de esperar A gente não tem mais Paciência de viver Um dia após o outro Como diz Nossa Sagrada Escritura Cada dia Basta a sua preocupação A gente não tem A paciência de esperar A gente é rápido Então a gente Deixa de viver O presente A gente deixa De abraçar A felicidade Proporcionada No presente Nas pequenas coisas Aquilo que a gente tem Porque a gente Fica preso Ao passado E preocupado demais Com o futuro Não, mas eu tenho Que fazer isso agora Porque eu vou ter O seu Não que não se Não que não se tenha Planejamento Eu preciso superar Eu preciso superar isso Eu não preciso mais Me lembrar dessa situação Com tristeza Eu preciso superar Porque eu sou amado Por Deus Porque Deus está Com mim E o futuro Deixa acontecer Quando a gente vive Bem o presente O futuro chega bem também A felicidade Vem do futuro também Então quando a gente Faz isso A gente apria A nossa felicidade Não é só Quando eu comprar Aquele carro Não é só Quando eu comprar Aquela casa Que eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Agora morando De abril Andando em bicicleta Mas é assim Não está Nas coisas A felicidade Não está Nos meus projetos Claro Isso tem benefício Mas não é o tudo Da minha vida Aquilo que eu ainda Não alcancei Porque se não Quando eu tiver o carro Não, mas agora Eu preciso ter Outra coisa Para poder ser feliz E assim também Adiando a felicidade Adiando o projeto De Deus Para a nossa vida E essa questão Da felicidade Ela também É algo muito sério Quando a gente Traz Não só Para a nossa vida Pessoal Mas para o casal A gente Tem escutado Muitos casais Muitos casais Que enfrentam Problemas Chegam a ver Até De uma separação Por simplesmente Por coisas pequenininhas Mas pequenas mesmo Mas porque Não souberem Encontraram a felicidade Na vida deles Tinha um tudo Muitas vezes Como o Bel falou Materialmente Tinha um tudo Mas eles não se encontravam Eles não eram felizes E quando eu digo feliz Não é aquela felicidade De foto não Porque tem gente Que tira foto Para o Instagram A dar aquele sorriso Aí parou a foto Então não é essa felicidade Mas é uma felicidade De você Olhar para você E você dizer Senhor Eu não tenho nada Mas eu estou tão feliz Eu estou tão bem E você Aquilo que a gente falava Em um dos encontros Passados E você Se você Não Vai para o trabalho Ou sei lá Sai de casa Para resolver alguma coisa E não sinto vontade De voltar para casa Tem alguma coisa errada Você não está feliz em casa Porque meus irmãos A nossa casa É o nosso santuário Se eu não sinto vontade De voltar para casa Nem que seja para dormir Então tem alguma coisa errada A minha casa Lá na minha casa Tem alguma coisa errada Eu não estou feliz lá Porque a minha casa Será sempre O meu ponto seguro Independente do tamanho Do formato Da cor Do conforto Que ela traz Mas a minha casa Será sempre O meu ponto seguro Então Quando a gente trata Essas emoções Que a gente foi falando A gente vai tratando A gente vai Reconhecendo A análise De onde se originou Tudo isso A gente vai tratando Tudo isso A gente vai começando A viver melhor Como pessoa Como profissional Como esposo Esposa Como pai E a gente vai Trazendo para as outras Pessoas que convidem Com nós A mesma experiência Da cura Porque As pessoas vão começar A olhar para nós E eu digo Principalmente Os nossos filhos E aqueles Que estão mais perto de nós E vão começar A dizer Se ele consegue Eu consigo Se ele fez Eu faço E indiretamente A gente vai gerando No outro Processo de cura Através do nosso comportamento Mas para isso A gente precisa Ser curado Para isso A gente precisa Enfrentar As nossas limitações E querer Ser curado Que a gente viu No ano passado E encontrar A raiz E quando a gente Fala em raiz A gente sabe Que a raiz É que alimenta a planta Não é? Mas ela sempre Está grudada Em algo Ali na terra Porque ela precisa De um lugar Para ela absorver Aquela essência Aquela energia Que vai alimentar A planta E o pecado A emoção Desregrada Ela também Está sempre Ficada Em algo Seja uma situação Que você viveu Né? Ou você foi Condicionado A viver Por alguém Ou você Buscou Você decidiu Viver Então ela está ali Você precisa Encontrá-la E você precisa Curar Mas algo Primordial Por mais indigno Que você possa Se achar Em qualquer situação Que você viveu Nunca se limite Ao amor de Deus O amor de Deus É muito maior Do que tudo Que você viveu E Deus Ele pode nos curar Deus Ele pode nos libertar Deus Ele pode Devolver Para a nossa Felicidade Deus Ele pode Devolver Para o nosso Relacionamento Para a nossa Família A felicidade Né? Domingo A gente completa 17 anos De casados Um tempinho Né? Um tempinho Mas Uns 10 27 anos Que a gente Está junto Quanta coisa Foi vivida Na área das emoções E de tantas outras coisas Mas que a gente Foi deixando Deus curar Curar Tem coisa para curar? Um monte Um monte Mas A nossa decisão De nos deixar Ser amados Por Deus Nos faz estar Aqui de pé A nossa decisão Veja É uma decisão Não é que tudo Está perdão Não é que tudo Está 100% Resolvido Não É decisão E cura É decisão Cura É decisão Se todo dia Eu não me decidi Claro Tem coisa que vai Né? Tem coisa que já Faz 27 anos Que foi curado Né? Mas tem coisa Que foi curada Todo dia Ou 3 meses Por 1 Mas o importante É a decisão Que a gente fez De estar aqui De estar de pé De estar lutando De estar buscando A cura De estar buscando Quem ajude Né? De estar buscando Alguém que escuta Às vezes a gente Olha para o irmão Né? Tem Ana Paula E Luane Que são Recém-casados Ainda, né? Mas o quanto A vida deles E muitas coisas Que às vezes Eles nem sabem Mas a gente Olha e diz Então Isso aí é bom Para a gente também Né? Não me imitar É bom Então o processo De cura É esse processo De decisão De decisão De decisão Todo dia Todo dia Todo dia Reconhecer O nosso pecado A nossa ferida E decidir E só para a gente A gente vai fazer Um momento com vocês Agora Onde a gente vai pedir A Deus a cura Dos nossos emoções E esses dias Eu escutava Algo que Me chamou a atenção E que me ajudou A refletir muito O porquê Eu preciso Todo dia Buscar Sendo uma pessoa Masturada Vamos dizer assim E na pregação Olhar para o poço Que está vazio Que decepção A gente estava lá Sedendo Querendo beber água Morrendo já Olha para o poço O poço vazio E o bispo E o bispo E o bispo dizia Olha Todas as pessoas Correram para o poço As pessoas não correram Pelo poço Simplesmente Mas pelo que tinha Dentro do poço Elas estavam ansiosas De encontrar o que tinha Dentro do poço Não era pelo poço Não Porque pelo poço Elas poderiam encontrar Vários outros poços Aí Iguais Até mais Bonitos Mas o que era importante Para eles O que iria preencher A vida deles É o que estava dentro Do poço E a nossa vida Precisa ser assim A nossa vida Precisa ser um poço Cheio Para que as pessoas Para que a nossa esposa Os nossos filhos Elas encontrem em nós Sempre algo Que nos preenche Porque as feridas Elas nos esvaziam Mas quando nós Nos curamos Nós nos sentimos E é isso que a gente Vai fazer agora Sentir que Deus Vamos ficar perto Assim Como é que ela não se E é isso que a gente E é isso que a gente